E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tenho aqui pra mostrar pra vocês um produto que eu importei de fora. É o Kinect do Xbox. É X, né? Eu sei que é o meu 360, é o mais atual, certo? Depois eu pego o nome pra vocês direitinho e ponho aí no ao do vídeo aí, tá certo? Então, eu tô aqui com o produto, acabei de pegar lá no correio, que infelizmente aqui é área de risco, né? Então o correio não vem entregar na nossa casa, tem que pegar o código de rastreio e pegar lá. Bom, como eu falei pra vocês, foi um produto importado, creio lá dos Estados Unidos, se não me engano. E chegou ontem, né? Só que quando eu fui ver já era perto de 4 horas não pra pegar. Aí eu peguei hoje, tá aqui, irmãos, tá certo? Não vou mostrar muito aqui, que aqui é o remetente, né? Eu não vou mostrar com segurança. O importante é que é mais o produto. Deixa eu falar pra vocês rapidinho qual é a minha intenção. Vocês já ouviram falar de Just Dance, né? Então, a minha intenção é colocar ele na máquina, instalar ele bonitinho na máquina e ver se o Just Dance do PC consegue rodar com esse Kinect aqui. Pra quem não sabe, depois eu vou ver se eu consigo colocar uma foto dele aí no vídeo, tá? E pra vocês verem direitinho qual que é, tá? Esse aqui é o 4G. Eu acho que é Wi-Fi, sei lá. Eu não entendi muito bem desse negócio. É tecnologia. É complicado, né? Bom, eu sei que isso aqui é o mais atual, tá certo? Mas eu tive que importar porque aqui no Brasil tem poucos e é usado e quase não tem. Isso aqui tava mais em conta que era como em outra hora de ser importado. Beleza? Então vamos lá, vou começar a abrir. Deixa eu dar um pausa aqui que eu tô com uma mão só. Vamos ver se eu peço pra alguém me auxiliar aqui, senão eu mesmo vou fazer isso aí. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui mais ou menos. Tô aqui na minha cama, tá, pessoal? Vamos ver se vocês espantem, não. Vamos ver se eu consigo fazer o júnior que eu consigo olhar aqui pra mim. Bom, vamos lá, pessoal. Consegui alguém mais um auxílio aqui. Não, não, não. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, né? Porque com uma mão só não dá pra fazer. É, por segurança, como eu falei pra vocês, né? Não vou, não vou tá mostrando, né? Aqui tá o negócio tudo direitinho, né? O quadro de barra e tal. Não é pra pegar, não é pra mostrar. É, mas aqui é a caixa dele. Ele tá dando pra vocês verem aí. Olha só. Bonitinho, ó. Xbox, né? X, né? X é aqui. Xbox, né? Desculpa, tá, pessoal? Aqui, ó. Adapter. Sensora, né? Knet. Ah, adaptador Knet. Aqui tá em outras línguas, né? Pra gente entender melhor. Beleza. Vamos começar, então, a abrir. Ah, que legal. Eu pensei que vinha lacrado. Só o plástico por fora. Bascana. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, ó. Aqui é o manual. Vamos virar pra vocês verem, né? Na Microsoft. Isso aqui deve ser... O manual é isso aqui? Espera aí. Deixa eu dar uma olhada pra gente ver, né? É, manual. Instrução, né? Caso a pessoa não souber instalar, Acho que é o modo de instalação, Aterramento, essas coisas, né? Enfim. Falava em 4G. Depois, mais tarde, nós vamos ver isso aqui, tá? Foi certo, pessoal? Vamos se focar... Vamos focar mais na... Na embalagem do produto. Que é outro... Que é outro... Peça se tem a assistência técnica, né? Autorizada. Os endereços, né? Isso aqui acho que é o guia prático, né? O... A instalação rápida, né? Aqui, ó. Só que aqui, no caso, vai estar falando do... Do PC, né? Do computador. Pessoal, vai ter um barulhinho aí no fundo aí. Não liga não que o vizinho deve estar pregando prego na casa dele, tá? Esse aqui é pro computador, ó. Aí vem o adaptador, né? Pra... Pra ligar os 12 volts no Kinect. E o adaptador pra ligar no PC, tá? Que é o USB. Certo? Tá aqui, ó. Notebook. Representa do notebook. Isso aqui é a representação do... Do console... Do console, né? Do Xbox. Maravilha. Esse aqui é o passo rápido de instalação. Maravilha. Mas aqui não tem muito segredo pra mim. Eu tô acostumado com eletrônica. Mas vou deixar ele do ladinho, né? Certo, pessoal? Vou fazer um vídeo rápido pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui é os fios. Ai, aí tinha uma parada que o vendedor tá falando pra mim. Negócio de... Adaptação de... Europeu, né? Eu acho que é isso aqui que ele falou pra mim, ó. Vai ser isso aqui. Vem. Deu a mesma coisa. Deu no mesmo. Porque isso aqui, de qualquer forma, eu vou ter que colocar um adaptador. Isso aqui, se eu usar, eu vou ter que ter um adaptador também. Bobagem, né? Ah, entendi. Esse aqui é mais grosso, esse aqui é mais fino. Bom, eu tô adaptador aí. Qualquer coisa eu uso o meu adaptador. Né? Eu tenho... Isso aqui, pessoal, nem se preocupar não, tá? Esse tipo de fio que vocês podem ter que comprar. Tem loja eletrônica, que vende componentes eletrônicos. Elétrica também. Só levar esse cabinho aqui, ó. Aí vocês compram aquele redondinho, pra aquelas tomadas BNT brasileiras, tá? Igual aquela tomada ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, rapidinho. Igual essa tomada... Igual essa tomada aqui. Certo? Pra encaixar nela. Prontinho, cameraman. Segura aí agora. Uma maravilha. Bom, isso aqui é a fonte. Joga assim, ó. Ah, é legal. Aí tá aqui. Né? A fonte do aparelho, que é o conector, né? Do WAC. O DC. E esse aqui é o Kinect. Nossa, pequenininho, né? Mas, peraí. Ah, não. Perdão, gente. Isso aqui é a fonte. Ai, ai, a fonte. Não precisa que ele é grandão. Ué. Tá com alguma coisa errada aqui. Peraí, parou o vídeo aí. Ó, pessoal. Houve um problema aqui, ó. Tá faltando... Tá faltando... A fonte do vídeo. Do sensor do aparelho. Eu venho só o quê? Isso aqui eu não sei o que que é. Eu tô entendendo isso. Mas, pra mim, eu pensei que ia vir um negócio lá. O aparelho, o sensor da... Da pessoa, né? Eu nem lembro o nome daquilo lá. Nossa, ele já me deu até negócio, viu? Eu acho que venho faltando o aparelho, hein? Pessoal, depois eu volto com o segundo vídeo. Aí que eu vou ter que ligar pra loja. E ver o que aconteceu. Que venho faltando a parte do... Da câmera, né? Não sei por quê. Tá certo, pessoal? Obrigado. E até o próximo vídeo. Eu vou tentar resolver lá com a loja. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um unbox aí. Aqui no meu canal. É... Bom, depois daquela confusão toda, né, pessoal? É... No primeiro vídeo, vocês viram que faltou o Kinect, né? Eu entrei em contato com a empresa. É... Aí eles pediram mais dois dias pra exposta. Por conta que a empresa é internacional. Ah... Mas enfim. Aí depois de mais quatro dias, eles resolveram o problema. Fizeram a devolução do dinheiro. Tudo direitinho, né? Bom, então ainda devem estar fazendo. Fizeram o primeiro. Vou fazer em duas vezes. Né? O valor do aparelho. E infelizmente, só fizeram isso daí. Não foi explicado nada. Enfim. Bom... É... Aí o que que eu fiz? Eu aproveitei lá no site da Lange Americanas e fiz uma nova compra. Que é o Kinect, que é o que eu tanto precisava, né? Que eu tanto queria. De oitocentos e pouco, caiu pra... Quatrocentos e vinte e seis. Depois eu ponho na descrição do vídeo o preço. Tá? Ou talvez eu faça uma edição e coloco aí no vídeo. Tá ok? Bom, tá aqui. Fui lá no correio pegar. Como vocês já de costume, né? O nosso correio aqui tem um probleminha, né? Aqui é a área de risco pra eles. Então, não... Não dava pra... Não dava pra eles trazerem. Então, tá aqui. Eu vou tentar abrir. Aí, por medida de segurança, não vou deixar... Não vou colocar... Não vou expor, é claro, o meu endereço, né? Deixa eu só... Vou abaixar um pouquinho aqui o vídeo. Melhor. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu rasguei aqui. Tá? Olha, aqui tá a nota fiscal. Sem querer eu fiz um cortezinho aqui, né? Eu esqueci que eu ia gravar. Mas foi só esse corte, tá, pessoal? Isso que foi eu que fiz, viu? Eu vou continuar agora aqui. Pegar a tesoura. Bom, a loja disse que talvez viria em alguns arranhões por conta que é mostruário, né? Por isso que tá nesse valor aí. Mas eles falaram... Eles alegaram... Colocaram lá direitinho, né? Que tá funcionando. Eles testam antes de mandar, né? Tudo direitinho. Então, vamos... Vou dar confiança, né? Vou abrir aqui. Desculpa, tá, pessoal? Tô só com uma mão aqui gravando e a outra tô... Tô filmando, então... É complicado. Eita, essa rosada que é bom a força do Hulk. Beleza. Bom, acho que estamos chegando lá, né? Vamos... Tomara que tenha visto vindo os cabos, né, pessoal? Você vê o cabo... Opa! Acho que vem o cabo, hein? Já tô vendo aqui. Que maravilha! Olha, tem baladinho, tudo bonitinho. É pesado, hein, pessoal? Nunca tive que pegar... Pegue um kinete novo na mão, não. Primeira vez. Minha gatinha aqui, ó. Já tá... Já tá espiando a caixa. Ih, ai, ai, ai. Pronto, ó. Achou uma casinha. Pronto, filha. Fica aí. Vamos... 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 Não vamos perder o foco, né, pessoal? Deixa eu... Desembalar agora aqui. É... Pessoal... Aquele velho costume, tá? Não deixem de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Dá um joinha aí. Dá um like. Inscreva-se, você que não é inscrito também. Tá certo? Isso ajuda bastante. E na divulgação do vídeo também, tá? Ajuda aí o nosso canal a crescer. Aí, assim, me incentiva pra fazer mais vídeos como esse. Eu dou uma apoiada aqui, pessoal. Desculpa se a gente vai pegando direito, tá? Pra me abrir com as duas mãos. Ele é grande, hein? Que beleza! Dessa vez, pessoal, eu consegui meu kinete. E aí... Agora as molecadas vão poder dançar aqui à vontade em casa. É bonitão, hein? Ai, que maravilha! Aí, ó... Vem o cabo, ó. Ó! Certinho! Hum... Perfeito! Essa dobrinha aqui, que não me acontentou muito não, mas é coisa deles, né? Qualquer coisa tem garantia nesse falado, né? Deixa eu ver aqui. Arranhão? Eu não tô vendo nenhum arranhão, não. Vocês estão vendo algum arranhão, pessoal? Eu não tô vendo nenhum arranhão aqui. Eu achei que ia vir arranhadinho, mas tá... Perfeito! Deixa eu apoiar de novo aqui no meu colo. A câmera, deixa eu ver se eu consigo... Tirar o elástico, né? Pra mim ver a extensão do fio. Acho que é massa fácil eu cortar isso aqui, né? Sai, Nina! 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 Essa minha gatinha é complicada. Nossa, é grande o fio, hein, pessoal? Olha! Que maravilha! Vocês... Pera aí, deixa eu pegar aqui agora. Olha! Olha a extensão disso aqui, pessoal! Olha aqui! Vou até colocar mais longe, ó! Onde eu tô com a minha mão? Que beleza! Deve ter um... Deve ter quase uns dois metros de fio aqui. Nossa! Comprido mesmo o fio, hein? Isso aqui é pra... Pra ninguém botar defeito. É isso aí. Pessoal, eu acho que não vai dar pra mim testar ele agora. Porque eu vou ter que... Configurar ele na máquina e tudo mais, né? Você sabe como é que é, né? E eu acho que talvez demore um pouco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um segundo vídeo. Já com ele conectado no apare... Na... Desculpa aí. Minha gatinha tá complicada aqui, João. Ai, cara. Eu quero fazer aqui. Me grava também, pai. Quero virar atriz de cinema. Bom, pessoal. Eu vou... A ligação dele, né? A conexão dele na máquina vai ficar pro segundo vídeo, tá? E... Pra testes, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Como a minha intenção é... Para o Just Dance do PC... Como eu acredito que não tem no YouTube... Então eu já testo ele já no jogo, tá ok, pessoal? E qualquer coisa eu dou o passo a passo pra vocês como fazer... Ele reconhecer no jogo. E no PC também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de curtir o nosso... O nosso vídeo aí. E... Fiquem ligadinhos nos nossos vídeos aí também. Toda semana vai ter sempre um vídeo... Novo aí. E é isso aí. Valeu, pessoal. Forte abraço e... Até o próximo. Valeu. Tchau.